Fala aí galera, aqui em Florio Galera gente, estamos de volta aqui para mais um vídeo de dança simulator Galera, estamos aqui de Diplodocus, outro pescoçudo, custa um bebê aqui comigo É um bebezinho, achando que eu sou papai dele Legal, vou cuidar dele então né, se eu tivesse um ovo Meu deus, almoçados, corre Não, não sou a sua comida Galera, esses aqui ó, é tudo minha turminha, são todos meus amigos Eu acho que eles não sabem mas eu estou fazendo parte do pet deles Só que quando eu fiquei adulto o pet desapareceu de mim Como se eu não estivesse no pet deles, mas eu tinha aceitado o pet deles Então é para aparecer o nome deles tá galera Não, solta ele E o soroposseidão adora sumir O que aconteceu? Ah não, ele tá ali O bicho teleporta Porque ele não aparece tão rápido e desaparece tão rápido Aliás, ele é pesado né, mais pesado que eu Eita O que que é isso? Uma cabeça flutuante É de Halloween galera, assisti O rio deus faros O rio deus faros Hatsion on YouTube Pior que é que eu tô fazendo, gravando no YouTube Eu tô gravando no YouTube, como vocês sabem isso? E eu tô gravando o que tá acontecendo Que legal Não quem gravasse isso no Youtube E eu tô gravando isso no Youtube Isso é um Neste É um ninho De bolha Legal Eu quero, por favor Me dá o pet de novo Ui moza, moza, moza Um mastodonto São todos meus amigos Galera, teste Se eu tô no pet É pra eu spawnar naquela bolha Então vamos lá Sai Spawn Expandendo a bolha Eu sou do pet O nome aparecendo aqui Agora apareceu Um acrocanto Eu tô Galera, eu já tenho um acrocanto adulto E o Seraph d'Ossaro também é adulto Acrocanto, o Sauri e o Seraph d'Ossaro Eu já tenho adulto Então Eu tô tudo preparado Pra eu gravar o vídeo Portanto, nós já posso botar ovo com eles Eu sou do pet Por isso tá aparecendo o nome deles Então moza Se não é do pet Porque não tá aparecendo o nome dele Isso definitivamente é muito legal 184 de dano Isto é absurdamente forte Esse bicho é absurdamente forte Meu Deus Esse barro d'Ossaro também era do pet É, se não é do pet Pronto, vamos ficar batendo nele E eu estou com muita fome Meu nariz tá ruim, tá galera? E o lá E o pescoço do Desapareceu O Sauri possui dor Sumiu Não sei como ele conseguiu Passar por aqui Não sei o que isso aconteceu Ele é da pet Olha o nome dele É, tá vendo? Ele é da pet Eu sou da nossa pet É a união de vários players Que querem ser amiguinhos Aí A gente criou essa pet Pet nos nubes Eu era o único jovem da pet Antigamente O Sauri possui dom Era um bebê Nossa Quantas lembranças, galera Não gravei Porque ia demorar muito Pra eu deixar ele adulto Mas quando Eu já fiz parte de duas pets Só que a primeira pet Deu Deu Lascou-se Porque os outros Os players Tinha uma pet Saíram do jogo Aí Eu tava sem a pet Aí eu fiquei Não sei o que é do jovem Quando eu ainda tava Naquela outra pet Aí Quando Apareceu O Sauri Passando um filhote Quando Ele era bebê Ainda Eu A gente virou amigo Eu coloquei Um olho de coração E eu ajudei ele Às vezes Ele me Cominou pra essa pet E eu aceitei Só que aí Ele ficou jovem Depois de um tempo E eu fiquei adulto Depois de bastante tempo Ele tá faminto Aqui Aqui Comida Comida Aqui pra você Não queria comida Até aqui Bicho Bicho Você me filtrou Lá em Nárnia Ele apareceu E desapareceu Comida ali Cara Eu tô ajudando Se você não quer ir Então Tudo bem Ó Tem dois lagartinhos Pra ele Não parede Nossa pet Dominou o jogo Aqui E antigamente Isso era formado Por três Um Sauroposseidon Um Triceratops E um Diplodox Era eu Jovem Nossa Agora nossa pet Dominou o jogo Vocês tão vendo Né Nossa pet Dominou o jogo Definitivamente Nossa pet Dominou o jogo Só tenho que falar Isso Minha pet Dominou o jogo Tem um monte Tem um monte De povo No pet Antigamente Nem dá pra acreditar Que era só Formado Por mim Por mim Por um Por um Sauroposseidon E por um Triceratops Ó Velhos Velhos E bons Tempos Nó Tem um monte De previparos Tinha Grupo Dos pés Coçudos Grupo Dos pés Coçudos Faz a limpa Isso Quem não é da pet Tu não é da pet Vamos fazer a limpa No servidor Pronto Fiz a limpa No servidor Só tem Pescoçudo Red Mother Brac Eu saio Sauroposseidon Previ Previ Parous Outro Previ Parous Diplodoc Só falta Patossal Aqui é Grupo Dos pés Coçudos Dominando Servos Aqui só tem Pescoçudos As plantas Dos servos Vão acabar Só isso Que eu tenho Pra dizer Pra vocês Galera Se vocês Estiverem Jogando Comigo Agora Se vocês Estão Vendo Esse Vídeo Agora Eu só quero Falar Uma coisa Vocês Estão Jogando Esse Jogo Agora Só Estão Ouvindo Minha Voz Só Só Fazer Uma Coisa Jogando Dines Simulator E Só Estão Ouvindo As Minhas Falas Se Você Está Fazendo Só Isso Se Você Encontrar Só Plano Se 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 Está Procurando Planta E Não Achou É Porque A Gente Fez A Rapa No Servidor Não Tem Mais Nenhuma Planta Praticamente At Viva Que Aqui Só Tem Pescoçudo Meu Deus Vamos Estruir Tudo É Só Pescoçudo Aqui Um Grupo Mas A maioria É Só Pescoçudo Só Tem Pescoço Aqui Só Tem Pescoço Aqui Na Nossa Nesse Servidor Só Isso Só Isso Eu Tenho Para Falar Para Vocês Galera Tem Até Uma Plantinha Ali Que Eu Vou Ver Se Deve Ser Uma Das Últimas Que Sobrou Depois Da Rápido Eba Russal Que Brabo Essa Panta Era Minha Você Vai Ter Que Deixar Eu Comer A Tua Ele Come Comer Minha Minha Eu Como Puita Pronto Estamos Tits Agora Definitivamente Estamos Tits Eu Come A Pan Você Não É Você não é da PEC. Você absolutamente é da PEC? Absolutamente sim, porque não estou conseguindo dar dano em você. E quando você está na PEC, eu não consigo dar dano em você. Então, absolutamente, ele está na PEC. É só esse aparece o nome. E agora o nome desapareceu. Está todo mundo confuso o mundo. Olha o nosso ninho. Nosso ninho foi destruído. Absolutamente por animais selvagens ter um monte de barroçaro morto. Só isso eu tenho para dizer. De barroçaro. A gente está matando um monte de barroçaro. Assassinos de barroçaro, definitivamente. Está me enxinando a nossa PEC, definitivamente. A gente está ficando muito estranho no mundo. A gente está minando dano, mas a gente está na PEC. Agora a gente está na PEC. Eu estou trazendo a nossa PEC. Galera, eu não estou entendendo nada. Algo de errado não está certo. Isso, eu só tenho que falar isso. Algo de errado não está certo. Porque se eu clicar na PEC aqui. Mano, não tem mais ninguém aqui na PEC. A PEC foi esgotada. Só não posso ir, não saiu, galera. Por isso. A gente não tem essa PEC ainda. Não tem bastante. tem bastante tem bastante povo tem bastante pessoas ah deve aparecer um monte de almoço estou morrendo de sede tem um bicho batendo aqui eu quero ser seu amigo paz e amor sou paz e amor sou paz e amor paz e amor só sei que eu to muito grande bom galera então vai ficando por aqui espero que tenham gostado não enxerga seu like favorito compartilhe meus familiares amigos colegas todo mundo que você acha que vai gostar do canal 208 de dono e nos nossos vídeos e galera se você ainda não inscreveu nosso canal se inscreva agora para não esquecer agora se você já está inscrito mas não está recebendo novos vídeos basta você clicar no sininho de seu lado botão inscrito na página assim você receberá o aviso quando sair novos vídeos e foi fui tchau tchau